Ave Maria De oluganta igun sabo simia, o celestirena, mamma de Deus, ascultami, seu pecadori, o vila esposa de Deus. Perdona-me, imaculada e pura, Virgine Santa, tu, Jesus, o brilhante, o sabidatia. Ave Maria Ave Maria De oluganta igun sabo simia, o celestirena, mamma de Deus, ascultami, che ne dimori, ingenu gudendus ammanu, ajudami. Viva pura e pura, Virgine Santa, tu, Jesus, o brilhante, o sabidatia. Ave Maria Viva pura, Virgine Santa, tu, Jesus, o brilhante, o brilhante, o brilhante, o brilhante, o brilhante, o brilhante. Ave Maria 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 Ave Maria